A festa do esporte inaugurou o novo gramado da Praça Belmar Fidalgo. No primeiro jogo, a imprensa e os políticos se enfrentaram. Apesar dos muitos reforços, os jornalistas perderam de goleada. 12 a 1 para os políticos. O segundo duelo reuniu cantores da música sertaneja contra os atletas de Mato Grosso do Sul, que jogam em grandes times do país. Muitos craques formaram a equipe dos Amigos da Paz. Uma ideia boa, né, no final do ano, reunir os amigos e, claro, sempre retornando para Campo Grande. Sou natural daqui, tenho escritório aqui, viajo muito, mas no final do ano a gente sempre presente. Sol forte no céu e muita movimentação e disputa de bola em campo. Mesmo em um jogo de festa, ninguém quer perder. Tem que brincar sério, né, senão os corneteiros de plantão aí já começam a cornetar. Algumas pessoas falam, né, eu sempre tenho os corneteiros, falam, pô, você tá bem lá, você chega aqui, quer varzear, né. Só que eu acho que é legal, a brincadeira é legal, acho que tem que sempre ser levada a sério para sempre continuar até o evento. O jogo da paz também tem espaço para as mulheres. Jogadoras que começaram aqui em Mato Grosso do Sul e que fazem sucesso no esporte nacional, exibiram talento em campo. Revelada no comercial, a volante Isabela Vieira joga no time do Santos. Já a atacante Bruna faz parte do time do Foz Cataratas, o atual campeão da Copa do Brasil de futebol feminino. É o terceiro ano que eu jogo esse Amigos da Paz, mas é a primeira vez como campeã brasileira, então oportunidade muito boa e a gente sempre vem prestigiar. Acho que é uma causa nobre e tudo que a gente puder fazer para ajudar, sempre vamos fazer. Já não basta a gente jogar o ano inteiro, duas vezes por dia, nas férias a gente também quer jogar bola. É isso, é o que a gente gosta, ainda mais agora prestigiando o evento na cidade e estando com várias pessoas que há muito tempo eu não via. E com tantos craques em campo, o resultado dificilmente seria outro. Os músicos deixaram a afinação fora do gramado e perderam de 6 a 2 para as estrelas do futebol. Mas aqui o que menos importa é o resultado. A festa é da solidariedade e da alegria. Tá bom o jogo, é também divertido, também legal, né? Tá ótimo, tô adorando. Você sabe o que tá acontecendo lá dentro do campo? Você tá mais aqui esperto com os bastidores? Tá sendo um evento muito bom, muito interessante para reunir o pessoal, né? E também para publicar os amigos da paz, então é sendo muito divertido. Vemos fazer o brinquedo para a doação, participar do sorteio. É legal, é diferente, né? E aproveitar para ver os amigos, rever os amigos, ex-alunos da gente, então essa é uma satisfação enorme. É um evento muito bacana pela participação dos artistas também, dos jogadores famosos, que o pessoal vem para tirar foto, para tirar autógrafo. É muito bacana doar alimentos também, doar brinquedos, no caso, né? É muito bacana, tem que ter mais vezes esse evento durante o ano. Arrecadamos mais de 500 brinquedos, já premiamos a instituição, a Associação Caritativa Constantino Lopes. Temos mais 350 brinquedos para entregar e tentar fazer o Natal feliz de uma criança campograndense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho